Mequê, mequê, família da que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, João Lourenço, exonera, Eugênio César Laborinho e o substitui por Manuel Homem, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manique, sim família, já inscreva-se no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o deslocamento no curtir, comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Criei vossas opiniões que nem vocês sabem, porque só assim conseguiremos derrubar todos esses marimbondos que andaram a roubar o dinheiro público, divulgue vossas marcas aqui na nossa plataforma, faça como a Rosas Business Corporation, a The Best in the Country, então desde já vamos ouvir aqui o recado dos mesmos, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento, portanto, a Manuel Rosa Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanzaa mês e o standard que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manuel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vi pelo JPRIVA. Bomba! João Lourenço exonera Eugênio César Laborinho e o substitui pelo Manuel Homem, o ex-governador de Luanda. Ah, mas Jota Privado deram outro cargo a... como é que fala? Ao cidadão Laborinho. Não, foi reconduzido também? Não, não foi reconduzido. Afinal de contas, o Mangena sempre teve razão. Olha aqui, o presidente de Angola, de nome João Lourenço, anunciou nesta quinta-feira, dia 31, uma série de mudanças no governo, com destaque para a nomeação de Manuel Gomes da Conceição Homem, como novo ministro do interior. Fonte Clube Kappa. O homem, que até então ocupava o cargo de governador de Luanda, assumiu a pasta da segurança interna em substituição ao Eugênio César Laborinho. A decisão presidencial, publicada no Diário da República, visa fortalecer a equipa governamental e dar novos impulsos a estas políticas, ou às políticas de segurança pública. Outras nomeações, além da nomeação de Manuel Homem, o presidente Lourenço promoveu outras alterações do executivo. Luiz Manuel da Fonseca Nunes, ex-governador de Benguela, assume o comando da província de Luanda, enquanto Manuel Nunes Júnior, o burlador e mentiroso, vai da minha província, Benguela. A exenção de Manuel Homem e a queda de Eugênio César Laborinho, a nova ordem no Ministério do Interior. João Lourenço sacudiu as estruturas do poder ao exonerar Eugênio César Laborinho, do cargo de ministro do interior, substituindo-o por Manuel Homem, um jovem com perfil mais alinhado aos serviços de inteligência e à visão de Fernando Garcia Minhala. Essa troca não é apenas uma substituição burocrática, é um movimento estratégico que redefine as alianças e rivalidades internas no sistema de defesa e segurança angolano. Onde Laborinho, até então, havia se consolidado como uma figura temida e inquestionável. Laborinho dominava o Ministério do Interior desde 2019, comandando operações sensíveis e controversas, como a chamada Operação Transparência. Ironicamente, uma operação envolta em opacidade, marcada por relatos de arbitrariedade e de falta de transparência, especialmente em relação ao controle das fronteiras. Sob sua liderança, surgiram denúncias de envolvimento do ministério em redes de contrabando de combustível e tráfico de drogas, atividades que estariam supostamente ligadas ao próprio círculo de confiança de Laborinho. Essas denúncias, contudo, não são novas. Ganharam eco nas redes sociais, por meio das declarações do ex-criminoso de nome Mangena, que, de Moçambique, gravou vídeos denunciando a corrupção estrutural e suposto envolvimento de figuras do Ministério do Interior em atividades ilícitas. Em uma manobra dramática, Laborinho deslocou-se com o avião da presidência para capturar e repatriar Mangena, uma ação que revelou o poder absoluto que Laborinho exercia, mas que também o expôs à opinião pública e acabou por corroê-lo. Agora, o nome que ocupa a cadeira deixada por Laborinho é Manuel Homem. Até então, visto como uma figura mais flexível e menos confrontacional, como governador de Luanda, Manuel Homem demonstrou uma habilidade em comum para dialogar com os opositores, ganhando, em alguns círculos, a fama do possível sucessor de João Lourenço. No entanto, a projeção de Manuel Homem para o Ministério do Interior não parece ser apenas uma promoção, mas sim uma aposta no controle mais sutil e estratégico das operações de segurança, em contraste com o estado de terror que muitos associam ao período Laborinho. Por detrás de todas essas trocas, emerge a sombra do general Fernando Garcia Miala, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado e um dos arquitetos do setor de defesa em Angola. Sua rivalidade com o gênio César Laborinho finalmente chega a uma conclusão. Com Laborinho exonerado, Miala consolida seu caminho sobre os bastidores da segurança nacional, tornando-se todo poderoso desse complexo xadrez político. Ainda que afastado, o ex-ministro não deve ser subestimado. O jogo político angolano, movido por lealdades mutáveis e interesses cruzados, pode trazer Laborinho de volta ao tabuleiro, sobretudo com o seu histórico de lealdade ao MPLA. A substituição por Manuel Homem pode marcar um novo estilo de governança, mais diplomático, mas a trajetória de Manuel Homem e o desfecho desta disputa do poder só serão revelados ao longo das próximas jogadas de João Lourenço, que também tem sido fortemente contestado dentro do seu próprio partido. Fonte MSTV por Ítalo Samosuco. Sim, família é basicamente isso. O próprio Manuel Homem já viu a público agradecer. Vem na internet já falar, entre outras. Um ex-governador que debatia fofoca na internet. Enfim, vamos lá assistir o que o Manuel Homem disse. Vamos seguir. Não podia ficar indiferente num dia como hoje, em que no final do dia acabamos por ser nomeados por novas funções. Quero poder agradecer a todos pelas mensagens de conforto, encorajamento e carinho para o exercício desta nova função. Por isso, agradeço e quero poder contar com o apoio e a participação de todos. Com certeza é um desafio, um novo desafio, mas estaremos aqui com unidade, com o espírito de entrega ao trabalho e sacrifício para fazer esta reação. Muito obrigado a todos por estas mensagens tão encorajadoras e que me deixem de esperança de fazermos mais uma missão ou outra expansão de todos. Estamos juntos e cada vez mais próximos. E a família, vocês assistiram? Então, basicamente, estamos juntos. Se eu estou provando na casa, um love, Deus abençoe a Angola e todos os angolanos. E é isso. Está a entender? Não vai mudar nada. Ainda continuam a ser os homens do MPLA. Ainda continuam a ser o MPLA no poder, a desgovernar mais uma vez esse país. Estamos juntos e one love.